E aí galera beleza olha só hoje vou mostrar um pouquinho para vocês o que acontece nos terrários e o que e como influi na escolha do animal que você quer por exemplo ali a gente tem a Irene que é uma de boi arco-íris amazônica com comprimento mais ou menos de 2 metros tá aí e eu vou mostrar para vocês a sujeira que ela faz esse aqui é o terrário dela agora tá depois que ela trocou de pele fez cocô tá então é só para vocês terem ideia de que dependendo do tamanho do bicho né é que você escolher ele vai ter um certo tamanho de terrário e tipo cada animal que você escolhe é uma perspectiva diferente de cuidados certo então aquela sujeira que a Irene fez ela vai lá faz uma sujeira de um gato adulto por exemplo entendeu agora essa aí já na aí já faz um ela come um coelho de três quilos e meio quatro quase e então cocô dela é imenso eu vou mostrar para vocês agora agora no vídeo entendeu para vocês tem uma certa percepção que o bicho que vocês escolhe vai trazer um certo cuidado é necessário entendeu então se você tá preparado para ter um animal grande vai ter que estar preparado para limpar um coco grande né então vou mostrar para vocês aí surpresinha do meio da madrugada da madrugada Anaí tá que é essa daqui e aquela tá aqui no terrário de de temporário aqui até eu terminar de limpar o terrário dela tá que eu vou mostrar para vocês agora como que ficou tá agora aí E aí beleza para mim não é tanto olha só são 1 e 8 da madrugada você tá conseguindo ver aí tá e eu fui olhar na ilha ali para ver como que tá as coisas né vou mostrar para vocês como ficou o terrário para vocês tem uma noção do que significa o cocô de um bicho desse para vocês terem noção aí o tamanho da sujeira que o bicho fez tá olha só ela primeiro soltou os uratos tá vendo as ponta ali ela fez uma troca de pele também e aproveitou para fazer uma obra de arte cara cara isso daqui olha é o tamanho da minha mão olha só também da minha mão perto do cocô desse bicho cara é acreditar agora exatamente a 1 e 10 da manhã e vamos fazer uma limpeza desse bicho para esse bicho não dormir nessa sujeira né é só para passar para vocês aí uma coisinha de como faz muito tempo que não posto e aí a bichinha que fez toda essa arte e vamos lá né vamos fazer limpeza falou para vocês galera até a próxima e fiquem todos melhor do que eu